Terço de São José Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José! São José, valei-me! Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições, e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José! São José, valei-me! Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições, e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José! Valei-me, São José! Valei-me! Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, O anjo não vos valeu! Valei-me, São José! Valei-me! São José, valei-me! São José, valei-me! Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, O anjo não vos valeu! Valei-me, São José! Valei-me! São José, valei-me! São José, valei-me! São José, valei-me! Agradecimento! A vós, glorioso São José, ofereço este terço em louvor e glória a Jesus Maria e José, Para que sejais minha luz, minha guarda, meu guia, proteção, defesa, amparo, fortaleza e alegria, Em todos os meus trabalhos, tribulações e agonia, pelo nome de Jesus e pela glória de Maria. Imploro o vosso poderoso patrocínio, para que me alcanceis a graça que desejo. Fala em meu favor, advogai a minha causa no céu, e na terra alegrai a minha alma, Para a honra e glória de Jesus Maria e vossa. Amém. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.